Fala aí no YouTube! Saímos agora do que, Tati? De um treinão de glúteo que você que tá no canal já assistiu com certeza que tu é braba, que é do meu time. Se você não é braba, seja bem-vinda. Você vai estar na braba daqui a três semanas, que é o período de você se adaptar ao nosso carro. Estamos agora a fazer o quê? Compras. Isso. A gente vai gastar 200 reais de compras e 550 de gasolina pra chegar até lá. Você que é dona de posto de gasolina, se você quiser patrocinar a gente, você patrocina o canal, hein? Que isso aqui é um tipo de patrocínio. Se liga, ó, tô indo agora no banco, no mercado. Passando o banco antes, fica pra gasolina. Tá tudo bem, Tati? É que ela treinou hoje com o Leandes. Quem acompanhou o meu canal, tu sabe do que eu tô falando. Clica aqui agora em curtir, segue o canal, espalha pra todo mundo, printa, coloca no celular, ativa a notificação, faz uma tatuagem com o nosso nome e vem. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz e faz dieta. Ela é marombeira raiz. Treina a Vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. Gente, ó, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai no mercado é não ir com fome. Eu acho que isso é muito importante. Deve ter ouvido alguém falar de algum lugar, mas é verdade. Você chega lá no mercado, cheia de fome, você vai comprar biscoito, você vai acabar consumindo alguma coisa lá. Muitas das vezes produtos industrializados, multiprocessados, que tem produto que, embalagem, que ela foi feita pra estimular o seu cérebro a comprar, imaginando que você não tem tempo pra cozinhar. Você viu aquelas embalagens assim, por exemplo, que falam assim, fica pronto em três minutos? Aquilo ali, inconscientemente, ela já induz você a dizer que você não tem tempo pra poder preparar o seu alimento, que é o que é mais importante na sua vida, tem que ser o seu alimento, porque é o que tá colocando pra dentro de você. E ela te induz assim, ah, fica pronto em três minutos, em quatro minutos. Tipo, ah, sabor de galinha, frango, carne e bacon. Aí você já começa a imaginar o que, você já pensa naquilo, você pensa, nossa, sabor de galinha. Aí você fala assim, ah, tô comendo negócio que tem galinha. Mentira, às vezes é só essência, cheiro, condimento, sal. Isso aqui não é zoeira não, tá? É muito importante pegar essas dicas que eu vou colocar hoje, porque eu estudo nutrição. E assim, eu não sou formada, vocês sabem, né? Eu tô fazendo nutrição, mas eu pego muita dica com o professor todo dia. E eles vão falando, eu vou só anotando e repassando pra vocês, que eu não sou boba. Então é verdade, tem alimento, embalagem de alimento, que te induz a literalmente achar que você não tem tempo pra comer. Ou que aquilo ali é prático, ou você precisa daquilo. Enfim, gente, vamos lá. Às vezes, você compra, tipo, frango congelado. Não tô falando aquele pra você cozinhar, não. Aqueles assim, que você coloca só na airfryer, sabe? Tipo, ah, frango... Aquele que já vem, tipo, com uma crostinha de milho em volta. Eu quero convidar você a pegar aquelas almôndegas que eles colocam lá e colocar pra assar uma forma, vai colocar uma grade em cima dessa forma e você vai colocar pra assar exatamente aquela almôndega que você compra pronta no mercado. Se você depois parar pra olhar a quantidade de óleo concentrado que sai daquilo ali e vai direto pro seu organismo, você vai ficar assim, boba. E eu queria que você raciocinasse da seguinte forma. Você já parou pra perceber a diferença calórica do carboidrato pra gordura? É absurda, né? É mais do que o dobro. Cada vez que você come uma grama de carboidrato, tem aí quatro calorias. Quando você come uma grama de gordura, tem em média nove calorias. É mais do que o dobro de calorias. Então, assim, digamos que, ah, eu quero emagrecer e tal. Cheguei em casa, ah, vou comer só almôndega, proteína, porque é carne, tá tudo certo. Não, tô aqui na praticidade do meu dia a dia, cheguei de noite, tô com fome, vou comprar isso aqui que tá pronto, que vai me ajudar. Sabe o que acontece? Tu se ferra. Porque, na realidade, a quantidade de gordura que você comeu é muito superior à quantidade própria de proteína que você precisava ingerir. Então, se você ingerir proteína pura naquele horário à noite, porque era um momento em que você não queria consumir calorias a mais, era um momento em que você queria comer só a proteína, infelizmente, você deu um tiro no pé. Então, são coisas que você tem que reparar que a praticidade, às vezes, te coloca dez passos atrás da meta que você tá. Se você tá correndo pra frente, é como se alguém te puxasse um pouquinho mais pra trás de onde você correu, sacou? Esses dias, eu comprei alguns sucos pra poder gravar vídeo do YouTube pra vocês e ainda não tive tempo de gravar. Tem sucos que eu acho que tudo tipo assim, ah, suco integral, suco sem açúcar, suco isso, suco aquilo. Aí eu parei pra olhar. Quando você virar a embalagem do produto, ou virar a embalagem do produto, e você ver um montão de nome de coisas que você não entende o que é, um montão de nome tipo, astro, lá, 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 conservante, lá, 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 esquece. Porque ali nada é natural. Já viu alguma coisa daquela linha de fruta? Não. Então assim, gente, eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você puder, não vá consumir tipo de suco industrializado, porque literalmente, às vezes, ali você tá consumindo muito mais produto químico do que propriamente a porcaria da uva, da maçã, do que for ali, entendeu? Isso ainda é que sai muito mais caro. Se você tá vendo um suco de uva, um litro e meio, tá mais dos R$8,90. Se você pega uma uva, que é muito mais barato, e você bate no liquidificador, cara, ali com água e tudo mais, com um adoçante natural, fica uma delícia. Isso é muito mais barato, isso é tipo um terço do valor. Então, e putz, é o tempo de você ligar o liquidificador e bater, entendeu? Então assim, gente, sem dizer que, cara, pensa assim, meu corpo, eu sou um organismo como um todo, né? Eu tenho um sistema e tal, eu sou um organismo. Tudo que eu coloco pra dentro do meu corpo, eu tô assumindo aquela responsabilidade. Então no momento em que você pega e coloca um montão de produto industrializado, tenha certeza que alguma consequência vai ter. E não é só retenção que eu tô falando, não. Você tá consumindo ali um montão de produto químico. Tem que pensar nisso, gente. Produto químico dentro do nosso corpo é foda. Ah, mas é conservante, é aprovado pela Anvisa. Não, 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 legal, tudo certo. Mas eu, eu no meu corpo, eu evito ao máximo produtos químicos, alimentos industrializados, que eu digo assim, processados, multiprocessados. Você sabia que aquele presunto lá que você compra, peito de peru, exemplo, a cor dele mesmo, se você fosse bater e processar, ele não seria rosinha? Um peito de peru, se você botar pra assar, a cor é branca, já reparou? Mas a cor dele muda, não é porque é bonitinho aquela cor, não. Ele é produto mesmo. Ali tem produto pra poder manter a conservação do alimento, pra manter um sabor legal e tudo mais. O que é gostoso, o que é pra um dia de lixo é muito legal. Mas pro dia a dia você consumir aquilo, aquilo não é bom pra sua saúde. Todos os dias, de jeito nenhum. Desculpe as empresas que fazem. Nada contra, porque no dia de lixo eu como, acho uma delícia mesmo. Mas pro dia a dia, esse tipo de alimento multiprocessado, eu vivi, não gosto. Mas gente, são coisas assim, que só com o tempo mesmo, você acaba conhecendo. E tipo assim, não é neurotizando não, sabe? Tipo, ah, não posso comer mais nada. Pode. Só que eu acho que tem coisas que no dia a dia, consumo diário, a curto prazo, dá merda. Então assim, o que eu acho viável pra você? Procura realmente uma alimentação mais natural. Procura realmente uma alimentação em que o seu corpo, ele não vai precisar ter que diluir ou processar tudo aquilo. Porque, não sei se você sabe, gente, mas o seu corpo, ele tem um trabalho danado, tá? Você come o alimento de uma forma, ele tem que processar, tipo assim, é como se ele fosse digerir aquilo tudo umas 10 vezes pra tua célula puxar, absorver, aí então é gerar energia, aí então você conseguir absorver a proteína, aí então tudo acontecer. Então assim, dá uma folguinha pro seu corpo, não precisa fazer esse trabalho todo pra ele não. Se você puder, sabe? Em vez de você ficar comendo um montão de gordura, um montão de coisa pesada pra ele tá lá processando, dá uma folguinha pra ele, tipo assim, ó corpinha, quando a sexta eu vou pegar leve com você, eu vou comer mais natural, eu vou comer uma salada, um frango grelhado, uma carne até feito com gordura ali normal. Pode fazer assim, porque não, você tem que consumir gordura também. Mas assim, a própria gordura é que você tá fazendo alimento, não precisa pôr mais gordura em cima, tipo assim, fritão bife. Botou lá o seu óleo de coco, sei lá, o azeite, o óleo de hidráção, o que for. Fritou o seu bife. E aí, danada, vem, pega aquela manteiga de garrafa e joga em cima. E aí fica meio complicado. Gente, eu acho que eu falei demais nesse vídeo, então faz o seguinte, o vídeo das compras, eu vou deixar pro próximo agora, tá? Já ativa a notificação, comenta, tá? Deixa o seu like, é muito importante pro YouTube entender que o nosso canal é legal pra jogar pra mais pessoas, pra gente poder espalhar essas dicas aí, me ajudem com isso. E é isso, fica aqui no canal que daqui a pouquinho eu já vou te mostrar como você pode fazer sim uma dieta legal, balanceada, sem gastar muito, tá? Então vou fazer uma compra aí de uma semana pra vocês terem noção do que a gente tá falando. Beijo! Tchau, 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 tchau.